Nothing more for you cruzada, né? Cológio, sua besta Já Oliveira, imagine! Olha esse aqui, ó! De camarote! Hoje de camarote! Camarote, tomando um arranque! No camarote? Camarote vip? Sim! Você está tomando uma água que passarinho não bebe? Por que eu não vou deixar ele beber? Sala mandioca hoje? Oi! Professor Ed, hoje aqui em Corizão, qual que é a sensação de curtir? Essa festa após dois anos de pandemia! Eu sou aqui da região! Verdade! Zé Coró, hoje aqui em Corizão, agrofolia! Vou falar pra você! Esse, a Corizão, é o melhor carnaval do estado de Mato Grosso! Chão de Oliveira, não é fim de festa! Mas o que restou só foi esse, ó! Esses são verdadeiros heróis que não rasgaram a bandeira hoje! Gazela, tem muita coisa bacana aí! Não! Ele gosta, ele gosta! Olha! AAAA! Enquanto os adultos estão pulando, as crianças estão brincando! É... O Carnaval só quer brincar, né? Não! Eu vou colocar a minha palma, mas eu vou também brincar! Estou muito animada! A festa está conversando! só aqui também tem a praça de alimentação hoje o pessoal bebe pula tem que alimentar bem né opa tem que aproveitar bem a festa né tem que alimentar bem energia né até amanhecer até amanhecer não essa fila pra que você vai comer o que hoje só refrigerante a água o cachorro queijo que não pode faltar na festa não não você tá fritando o que hoje salgado vamos oi oi pessoal pula 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 dança Nothin' more for you